Tá dando parabéns pra mãe, tá? Obrigado, meu Deus. Parabéns pra mamãe. Que carinhoso, gente. Oh, meu Deus do céu. Carinhoso. Parabéns, mamãe. Mamãe toda desarrumada, mamãe toda desarrumada, filha. Você tá dando parabéns, mamãe? Quê? É o aniversário da minha mãe, gente. É o aniversário da mamãe. É? Dá parabéns, minha mãe? Dá? Dá parabéns, minha mãe? Canta parabéns, minha mãe. Canta parabéns pra mamãe. Canta parabéns. Canta parabéns. Canta parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o café? Ah, não. Deixa eu ver tomar café agora. Ai, ai. Tá gostoso? É, tá gostoso. Tá conversando lá dentro do meu ouvido, né? Tá lá dentro do ouvido da mãe conversando? É, você tá vendo o ouvido da mamãe conversando, mãe? Tô toda descabelada? É, toda descabelada, mãe? Obrigado, tá? Obrigado, parabéns, tá? Tá bom? Obrigado. Dá beijo. Dá beijo. Beijo, beijo, beijo. Ai, ai. Fala cada beijo, minha mãe. Beijo, minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.